E aí galera, como tá do caminhoneiro a bici engenhoso, né? Aqui quando o pneu aqui tá baixo, ó. E aí não tem borracharia dentro do mato, como é que faz? Tá baixo, né? A borracheira é nóis. Aí galera, tira essa mangueira aqui, ó. Essa mangueira aqui, que a mangueira aqui manda o ar. Aí eles já mandaram fazer isso aqui, ó. Pra conectar, uma conexão, engate rápido. Com o bico ali pra encher, ó. Prezar, calibrar, ó. Não tem rodoar, né? Então segura. Se o problema for só calibrar, o furo for pequeno, dá pro cara sair até o recurso onde tem a borracharia. Essa mangueira aqui é a mangueira que manda o ar, ó. Manda o ar e aquela ali é o retorno amarela. E aí pronto, tá resolvido o problema do caminhoneiro. Aí o Bandeco já tá aqui, já no jeito. Só bom que é borracheira hoje aí, ó. Já estamos carregadinho. Enlonadinho, ó. Agora é só esperar a nota. Vamos já tirar pra fora. Estamos aqui na Fazenda Reunidas, no Mato Grosso. Vamos já fazer almoço, né? Tá na hora já. Beleza, meu povo da rodagem. Estamos aqui, né? Aprendiz de caminhoneiro, né? Estamos sofrendo um pouquinho de trabalhar com granelheiro. Dá trabalho, moço. Tem que se suja todo. Tem que subir na carreta, né? É assim mesmo. Não, senhorasso. Tem nada fácil na vida, não. Olha o meu professor ali, ó. Tá tirando meu couro. Eu disse pra ele, meu filho. Eu digo, meu filho, só tem paciência comigo. Vai dar certo. Tem que subir no brutalidade mesmo. Bota as trompadas. É, eles já me deram alô aqui. Aqui é a galera do estrompa. Pô, tu te enquadra. Tu te enquadra, mano. Valeu, galera. Pois tá aí, ó. Calibrando o pneu do seu Daci. Isso aqui que é o recurso, ó. Beleza? Valeu, abraços aí. Tudo de bom!